Bora cair no piseiro Vambora Bora pro piseiro Vambora Bora pro piseiro Hoje vi que tem piseiro menino É sonho, realizando o papai Puxa, tem isso é claro Vídeo, semana chegou Vou cair no desvanteio, sexta, sábado e domingo Eu vou conseguir o depiseiro Vídeo, semana chegou Vou cair no desvanteio, sexta, sábado e domingo Eu vou conseguir o depiseiro Vambora, bora pro depiseiro Vamo, vamo pro 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 depiseiro Vambora, bora pro depiseiro Hoje chega pra cá, viu? Olha a sacanagem aí, menino! O menino na fuleiragem, o pesado na fuleiragem E as meninas na fuleiragem, eu quero ver Fica dançando na fuleiragem, O menino na fuleiragem, assim, ó Forró! Sonho! Realizado! Forró! Sonho! Estaganagem! Sonho! Estaganagem! Sonho! Estaganagem! Eu quero ver! Sonho! Estaganagem! Eu quero ver! Sonho! Estaganagem! Eu quero ver! Sonho! Estaganagem! Sonho! Estaganagem! Eu quero ver! Sonho! Estaganagem! Sonho! Estaganagem! A solteirona tá rindo A solteirona é gostosa A solteirona é minha boa A solteirona tá rindo A solteirona chegou A solteirona é gostosa A solteirona amou Canal do Maia Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A solteirona tá rindo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem A solteirona, a solteirona chegou Mas quando chega na festa Chama logo a atenção É nada Com o seu rebolar Machuca o meu coração Quando ela chega na festa Canal do Maia Chama logo a atenção Com o seu rebolar Machuca o meu coração Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem dançar Vem, vem, vem Vem, vem, vem A solteirona tá rindo Vem, vem, vem Vem dançar Carro rosa Sonho organizado Hoje eu vou cair no forró Amanhã Amanhã sem pular Hoje eu só vim me divertir Até a festa canta Amar o meu amor Hoje eu só quero te amar Com o Denis no teclado O chão não pode parar Hoje eu só quero te amar Sou realizado Hoje eu vou cair no forró Amanhecer por lá Hoje eu só vim me divertir Até a festa canta Vou lavar o meu amor Hoje eu só quero te amar Com o Denis no teclado O chão não pode parar Ei, 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 ei Vou levar o meu amor, hoje eu só quero te amar Com o veneno do pecado, o sol não pode parar Esse forró é muito louco, 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 louco E a galera vem pra cá, vem e sem só lembrar Esse forró é muito louco, 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 louco E a galera vem pra cá, vem e vem pra você Esse forró é muito louco, 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 louco E a galera vem pra cá, vem e sem só lembrar Esse forró é muito louco, louco, louco E a galera vem pra cá, vem, vem, vem balançar O bem pra cá, vem e sem só lembrar O bem pra cá, vem e sem só lembrar O bem pra cá, vem e sem só lembrar Abraão de amanhecer, menino Puxa, beleza, coisa boa Esse porra é muito louco Louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem, chega pra cá Esse porra é muito louco Louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem, chega pra cá Vem dançar, vem vencer Quero ver que você gostou Vem, vem, chega pra cá Vem pra cá, vem vencer Quero ver que você gostou Vem pra cá, vem vencer Esse porra é muito louco Louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem, chega pra cá Esse porra é muito louco Louco, louco, louco E a galera vem pra cá Vem, vem, vem balançar Vem pra cá, vem vencer Quero ver que você gostou Vem pra cá, vem mexer, até o dia amanhecer Vem pra cá, vem mexer, quero ver você descer Vem pra cá, vem mexer, até o dia amanhecer É piseira, seu menino